Vitor Hugo teve Covid e ficou com 70% dos pulmões comprometidos. Precisou ser internado para lutar contra a doença. Meu marido ficou 10 dias internado, teve 70% do pulmão comprometido. Foram dias muito difíceis mesmo. Graças a Deus ontem ele voltou para casa e agora a gente continua nessa fase de recuperação até ele ficar 100% sarado e recuperado do Covid. Ele ainda se esforça, se sente muito cansado quando se esforça. Mas é o normal, a gente vai recuperando aos poucos. O Brasil bateu recorde diário nas mortes. Segundo dados do CONAS, nas últimas 24 horas mais de 1.800 pessoas perderam a vida para a Covid-19. Em Goiás os números também preocupam e as mortes já passaram de 6.900. Eu estou passando aqui para fazer um alerta para você que acha que a doença acabou, que o vírus não está mais se espalhando. Ele está sim e é muito sério, porque a gente não sabe como cada organismo vai reagir. Todas as esperanças de combate à doença estão depositadas na vacina, que deve começar a ser aplicada em breve em todo o país. O Instituto Butantan já fez o pedido de uso emergencial da Coronavac, a Anvisa. No final desse mês devem chegar as doses na última semana, de forma que nós devemos começar o fevereiro, bem no início de fevereiro, vacinando a nossa população. É uma vacina segura, é uma vacina eficaz. Foi divulgado o resultado da Coronavac mostrando 78% de eficácia, ou seja, a cada 100 pacientes, 78 não tiveram a doença, 22 tiveram e os que tiveram casos leves. Para garantir a vacinação em Goiás, o governo do estado comprou 2,5 milhões de seringas em um edital fechado ainda em dezembro do ano passado. Aproximadamente 1 milhão dessas seringas já estão vindo para Goiás de caminhão. E segundo a empresa fornecedora, devem chegar aqui em até 15 dias. As seringas vão reforçar o atual estoque do estado, que é de 1,8 milhão de unidades. A nossa expectativa é boa em relação à vacinação. Eu, particularmente, estou ansioso para quando chegar o meu grupo, vou vacinar. A população também não vê a hora da vacina chegar. Muita gente morrendo, né? Aí a vacina vai melhorar mais. Eu estou ansiosa para que chegue logo, né? Porque do jeito que estão as coisas, não tem como sair. Eu estou bem ansiosa e eu pretendo vacinar assim que ela não já pode vacinar, eu já quero vacinar. A expectativa é grande. Espero que saia logo para a gente sair desse sufoco que estamos, né?